Nós temos, e chegam também, informações que reportam que, nesse momento, estão ocorrendo ataques ucranianos contra regiões de grande densidade populacional em Donetsk e que haveria, segundo informações preliminares que não chegam, um número expressivo de mortos nesses ataques que os ucranianos estariam levando a cabo contra áreas bastante densamente povoadas em Donetsk, tá? Informação de agora. Filó e Sofia, boa tarde. Essa operação de Israel pode ser uma provocação ao Irã para justificar um ataque àquele país também? Filó e Sofia, obrigado pelo superchat. Na realidade, historicamente, os palestinos e o Irã, eles não têm uma relação tão próxima como os iranianos têm com os membros do grupo libanense Hezbollah, tá? São distintos os, vamos dizer, os influenciadores maiores desses grupos que não o Irã. Nos últimos anos, houve uma certa aproximação, mas eu não acredito que, efetivamente, nós trataríamos de relacionar diretamente um ataque contra a Gaza com um possível pretenso ataque contra o Irã. Tudo pode acontecer nesse momento, mas é muito provável que sejam coisas desvinculadas, tá? Muito provável que sejam coisas desvinculadas. Vamos seguir por mais alguns minutos. É uma situação que vai demandar, naturalmente, toda a cobertura, toda a atenção. Já são tantos os frontos nos quais nós temos que, nesse momento, direcionar nossas atenções, mas vai demandar uma grande atenção da nossa parte dos amigos aqui no Telegram e no Twitter. A China parece mãe, ela diz aqui. Daniel Severino, em Portugal. A mensagem do Hezbollah, pessoal, estou verificando ela aqui mais uma vez, ela expressa apoio às medidas tomadas pela liderança do movimento da jihad islâmica para responder à agressão. Fecha aspas, tá? Essa é a mensagem do Hezbollah, mas não é uma mensagem, até aqui, pelo menos, que vem além desse conceito, tá? Até aqui, pelo menos, não vem além desse conceito.